Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode até tocar os céus se crer Acredite que nenhum de nós Já nasceu com jeito pra super-heróis Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Campeão, vencedor Deus da asa Amém 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 Obrigado.